Obrigado ainda no futebol, olha que lançamento, olha que lançamento, para a chegada do Leleco, já saiu o goleiro, tocou o Leleco, por baixo o Danilo cortou, voltou para o Leleco, bateu cruzado, pegada ali no meio do caminho, bola batida para o gol, dá um soco na bola, obrigado pela audiência, olha o toque de cabeça para a área, chance do Noroeste! Tais tenta chegar ali pelo meio, a sobra do Romão vai arriscar daí, Pabllo pegou, soltou, passou pelo Gabriel, tomou distância, autorizado, bateu, acompanha Pabllo, a bola vai direto para fora, 44 do segundo tempo e tomou o gol de empate, olha o Noroeste chegando no contra-ataque, a bola batida para o gol, gol! O Gabriel recebe de volta, toca no João Pedro, o João Pedro no Gabriel, vai arriscar de pé esquerdo, bateu para o gol no canto, gol! Mais uma vez, saiu catando borboleta, a bola bate, rebate, entrou, não entrou, o Rafael ficou com ela, mandou seguir a vitragem! Mais uma vez, saiu catando borboleta, a bola bateu para o Matheus, de novo na área, o desvio de cabeça, gol! Gol! De novo, Thiago!